Limitação no tempo de internação do paciente dentro de um hospital. Será que o plano de saúde pode limitar a quantidade de tempo que um paciente pode permanecer internado, senão o paciente terá que pagar sozinho as despesas? Eu vou explicar isso agora. Nenhum plano de saúde pode limitar a quantidade de tempo que um paciente permanecerá internado. Embora alguns planos de saúde muitas vezes estabeleçam que no prazo da carência o paciente só terá direito de atendimento nas primeiras 12 horas, ou até muitas vezes alguns contratos, sobretudo mais antigos, ainda prevejam, por exemplo, que esse atendimento será limitado aos primeiros 60 dias de internação, nada disso é lícito. Nenhuma destas limitações na quantidade de tempo pelo plano de saúde pode de fato acontecer. Portanto, se seu plano de saúde estabeleceu ilegalmente um limite de tempo, seja de horas ou seja de dias, ainda que previsto no seu contrato, ainda que a ANS respalde esse tipo de conduta de qualquer forma, saiba que você pode recorrer ao Poder Judiciário para anular isto. Note, nas internações psiquiátricas, nas internações em que há uma causa psiquiátrica e exclusivamente psiquiátrica, alguns planos de saúde, desde que previsto no contrato e apenas nestes casos, podem cobrar o que a gente chama de coparticipação. A coparticipação é um valor em que o paciente deverá pagar juntamente com a operadora para usufruir disso. Mas, mesmo nesses casos, onde a justiça tem entendido que esse tipo de cláusula é válida, é preciso que exista previsão e note que isto é aplicável exclusivamente à internação psiquiátrica. Isto não é aplicável, por exemplo, àqueles outros casos, às outras internações comuns. Se seu plano de saúde limitou a quantidade de dias ou de horas da sua internação, entre com ação judicial. Fale com um advogado especialista em ação contra plano de saúde, porque se você tem direito de cobertura hospitalar, se você tem previsão de cobertura hospitalar no seu contrato, nenhum plano de saúde pode limitar em dias ou em horas o seu atendimento. Nenhum plano de saúde pode fazer isso com você. E você pode entrar com uma ação judicial, então, e pedir que o Poder Judiciário afaste esse tipo de comportamento e garanta que você tenha o direito, então, integral de acessar o tratamento completo dentro do hospital, com tudo pago pelo seu plano de saúde. Lute sempre pelo seu direito. Se ficou qualquer dúvida, vem aqui, deixe seu comentário, que a gente volta para responder. Sucesso no tratamento, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.